A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues Acontece hoje em Curitiba um evento muito importante no setor de telecomunicações promovido pela SESP, o Paraná e pela Rede Telesul. E nós temos a presença do presidente do Conselho Consultivo da Anatel para falar sobre esse grande evento. Marcelo Siena, é um prazer ter um arte de fazer amigos mais uma vez. Eu gostaria que você falasse a respeito desse evento importantíssimo que acontece em Curitiba. Alexandre, obrigado. É sempre um prazer estar no arte de fazer amigos. Já nos considero amigos. E esse evento em Curitiba é um evento muito importante para o setor, não só estadual, mas nacional. Porque, primeiro, nós estamos aqui mostrando a força da convergência das empresas de TI com as empresas de telecomunicações. Hoje foram assinados convênios com o governo estadual, tivemos representação do governo federal, do ministério e não só da agência. E esse evento se configura num importante passo para o setor, porque estamos discutindo o que faremos no ano que vem. Estamos encerrando 2011 com um crescimento incrível, especialmente a banda larga, nunca cresceu tanto quanto esse ano em outras épocas, não houve um crescimento dessa natureza, dessa magnitude. Então, além de ser um tempo de reflexão sobre o que fizemos, temos um grande desafio pela frente. Preparar a infraestrutura, não só a infraestrutura tecnológica, mas de pessoas, os empresários e o governo alinhado com tudo isso, para o ano que vem, para os anos seguintes, com Copa do Mundo e Olimpíadas, é um desafio que tem nos entusiasmado muito. Então, esse evento é fantástico e é uma oportunidade ímpar de reunir num fórum. todos os setores estão aqui representados, todas as esferas do governo, todas as entidades representativas, as entidades de promoção, desde SEBRAE, FIEP, enfim, todo mundo está aqui disposto a discutir o que mostra a importância desse segmento na atualidade. Hoje é muito importante, nós vemos que é de suma importância a internet, a banda larga, o PIB aumenta em cada lugar, em cada setor que isso se instala, e eu gostaria de saber qual a perspectiva, a média e a longo prazo, para todo esse envolvimento que vocês estão tendo, e como é que a coisa vai acontecer nos próximos, dentro dessas etapas que tem para frente. O objetivo final é universalizar o acesso à internet, ou seja, fazer com que ele alcance mais de 90% da população, 95%. Essa é uma meta audaciosa, visto o tamanho do país e as diferenças e dificuldades de cada região. Mas as próximas etapas, sem dúvida, serão etapas de criação de infraestrutura. Assim como uma rodovia produz desenvolvimento em uma certa localidade, a infraestrutura de telecomunicações tem o mesmo sentido, o mesmo fundamento. Então, à medida que são criadas situações, sejam elas de iniciativa privada ou iniciativa privada em conjunto com o governo para a criação dessa infraestrutura, isso traz desenvolvimento, porque fixa as empresas de tecnologia nas suas localidades, os profissionais, as pessoas, e além disso, leva para o interior do Estado o desenvolvimento. Isso, sem dúvida, incrementa de uma forma incrível a economia e a pujança daquela região. Então, os próximos passos, primeiramente, seriam esse de infraestrutura, o segundo passo é capacitação, os empresários e as empresas precisam estar prontas para todo esse movimento que tem sido gerado. E o terceiro, que é esse que nós estamos construindo nesse evento de hoje, é o de integração, porque não adianta rodovia sem ninguém trafegando. Então, quando você traz as empresas de software, as de conteúdo, as de cloud computing, enfim, todos os que estão usufruindo dessa grande via que é a internet para discutirem o que faremos, isso eleva a nossa capacidade de ação para os próximos tempos. Mas o foco final é levar a internet para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado, Marcelo Senna. É um prazer tê-lo aqui na Arte de Fazer Amigos. Semana que vem, com a sua vinda para Curitiba, eu gostaria de marcar mais uma entrevista para o nosso programa, para a gente poder falar e deixar para o nosso público paranaense, o nosso telespectador, mais conhecimento dentro da área de telecomunicações. Contem comigo e cumprimento os telespectadores. E é sempre um prazer estar aqui te falando e trazendo novidade do setor. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço para você. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma matéria interessante na área de telecomunicações para você. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Concerto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Barigui. No Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Em breve, em Curitiba, o lançamento da Casa do Futuro. Aguardem. No Ecoville. Tchau.